Olá, queridas alunas, queridos alunos do GRAM OAB. Eu me chamo Michele Tonon, sou defensora pública do Distrito Federal e professora de Direito Penal aqui no GRAM. E hoje estamos para mais uma dica, estamos aqui para continuar o nosso projeto OAB Express, em que trazemos dicas rápidas e essenciais para o exame de ordem. O tema da dica de hoje é o artigo 3º do Código Penal, que trata da lei excepcional e da lei temporária. Nós já sabemos que a regra em Direito Penal é a irretroatividade da norma. Uma vez que a norma penal é publicada, editada, entra em vigor, ela só se aplica para os fatos que forem praticados a partir dali, a partir da data da sua vigência. Em regra, esta lei não se aplica a fatos passados. Pois bem, algumas normas penais, no entanto, têm algumas características especiais, que vão permitir a sua ultraatividade. E aí, pessoal, nós vamos ler, então, para compreender melhor esse assunto, o artigo 3º do Código Penal. Vejam, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, imaginem a Lei Geral da Copa do Mundo de 2014. O Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014 e foi preciso, naquela época, editar uma legislação específica. Pois bem, só que esta lei, a Lei Geral da Copa de 2014, ela nasce já com a data da sua morte prevista no texto. Ela é uma lei que nós classificamos como lei temporária. É a lei que já nasce, pessoal, já é publicada com a data em que ela cessará a sua vigência. E no caso da Lei Geral da Copa do Mundo, nós tínhamos lá que a vigência perduraria até 31 de dezembro de 2014. Ora, se um fato foi praticado em agosto de 2014, enquanto a lei ainda estava vigente. Porém, por uma morosidade, uma lentidão que muitas vezes acontece no julgamento dos feitos, imaginem que o juiz vai apreciar este caso somente em 2015 ou em 2016. Fato ocorrido durante a vigência da Lei Geral da Copa. Será que ele vai poder aplicar esta lei a este fato? Pessoal, e a resposta é sim. As leis temporárias e também as leis excepcionais são dotadas de ultraatividade. Quer dizer, elas poderão ser aplicadas aos fatos acontecidos, ocorridos durante a sua vigência, ainda que já estejam revogadas. São dotadas de ultraatividade. A lei temporária é essa em que o texto já traz a data em que cessará a vigência. A lei excepcional é muito parecida. A vigência, pessoal, só não estará expressa no texto porque não é possível estabelecê-la de pronto. Imaginem o contexto que nós vivemos, infelizmente, há pouco tempo atrás, de pandemia. Durante a pandemia, durante o estado pandêmico, a declaração de emergência em saúde pública, no mundo inteiro, várias leis foram publicadas, várias leis foram editadas para atender às necessidades específicas do período de pandemia. E estas leis, embora confeccionadas para um período específico de tempo, de calamidade, de estado de emergência de saúde, estas leis não tinham uma data de cessação da vigência porque não era possível dizer quando terminaria a pandemia. Então, esta é a lei excepcional. Ela está relacionada, sim, a algo anormal, a uma calamidade, a um evento transitório, mas não é possível estabelecer de antemão quando cessará a sua vigência. Ambas leis temporárias e leis excepcionais são dotadas de ultraatividade e são autorrevogáveis. Cessadas as circunstâncias que as motivaram, serão revogadas. Na lei temporária, a gente sabe exatamente a data. Já na lei excepcional, quando cessarem aquelas circunstâncias, aquela calamidade, aquele estado de emergência, aquele evento transitório que a motivou. Então, aqui no âmbito do estudo das leis excepcionais e das leis temporárias, é preciso que você se recorde daquele princípio jurídico, do tempus regit actum. O juiz vai julgar a causa e ele vai aplicar a lei que era vigente na data dos fatos. Legal, pessoal? Então, artigo 3º, lei excepcional e lei temporária, assunto muito importante para o exame de ordem. Se você curtiu essa dica, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os seus amigos Oabeiros também, quem está estudando. E, pessoal, não se esqueça, inscreva-se no canal do Grão OAB, ative as notificações, participe dos nossos eventos e conheça a melhor plataforma de estudos do Brasil. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau!